O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando Sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso Muito Mais Saúde. Um programa que já tem aí uma longa estrada percorrida. Temos o mesmo tempo de existência que a nossa querida TV Zoom. Bastante tempo. E ao longo desses anos a gente tem sempre trazido aqui colegas de várias áreas da saúde. Psicólogos, nutrólogos, nutricionistas, enfim. E médicos e odontólogos. Falando de tudo que diz respeito à saúde do ser humano. E isso é um assunto que gera uma grande atenção da população. Porque afinal de contas todos nós estamos sujeitos a todo tipo de problemas com a saúde. A saúde não nos pertence. É claro que a gente pode cuidar. Mas não depende totalmente da gente. Muitas coisas fogem ao nosso controle. Ultimamente os brasileiros vêm sendo atribulados por notícias de vários tipos de doenças que afetam gravemente a nossa saúde. Chega o verão, os meios de divulgação de imprensa falam na dengue que está aí voltando. A gente tinha aquela ilusão que a dengue não subia a serra. E ela aprendeu a subir, o mosquito aprendeu a subir através de vários artifícios. Ele vem dentro dos ônibus, dos caminhões, dos carros. Enfim, e com esse Aedes aegypti ele aprendeu a trazer muitas doenças ruins para nós. A dengue, a chikungunya, a zika, que nós já comentamos. E agora também se fala muito numa doença que a gente fica preocupado, que é a febre amarela. Tendo em vista tudo isso, nós convidamos uma querida médica freporguense, uma companheira, uma pessoa muito estudiosa, e que já veio algumas vezes aqui nos brindar com o seu conhecimento e falar para nós de tudo isso. O que isso causa, como é que nós podemos nos proteger das vacinações. E dessa vez estamos de novo aqui com a doutora Adélia Selzer Engel, que está aqui conosco, já está lá aparecendo no vídeo. E a Adélia vai nos falar alguma coisa sobre tudo isso, sobre esse mosquito e principalmente sobre essa chikungunya, que eu já vi reportagens e já vi entrevistas de pessoas que foram diagnosticadas com a doença e que já passados alguns meses continuam sofrendo de dores nas articulações, um mal-estar terrível. Por que isso? E essa febre amarela, que tem um índice de mortalidade muito grande. A gente vê na televisão todo dia quantas pessoas foram contaminadas, principalmente no meio rural, e morreram, mesmo tendo sido atendidas e diagnosticadas. Adélia, minha amiga, boa noite. É um prazer receber você aqui mais uma vez. E você sempre nos ajuda muito, porque você esclarece a comunidade, as pessoas que assistem a esse programa, e o programa vai ao ar todo dia, duas vezes por dia, durante a semana inteira, em horários diversificados. Eu gostaria que você, a princípio, fizesse assim um comentário en passant, como a gente diz, falando assim em francês, sem querer ser chato, mas para a gente terminar esse primeiro bloco, dando assim uma noção básica do que é isso, a chikungunya, que tem dado tanto sofrimento, e também dessa febre amarela que tem atemorizado. Eu mesmo, muitas vezes pessoas no consultório, indo lá para fazer pré-natal e consultas de rotina, ah, doutor, aqui em Friburgo tem vacina, como é que a gente faz? As pessoas ficam preocupadas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que é isso, do que é a febre amarela, do que é a chikungunya, e depois no segundo e terceiro bloco a gente desenvolve uma orientação à comunidade. A chikungunya e a febre amarela são doenças virais que têm em comum serem transmitidas pela picada de um mosquito. No caso, se a gente pensar na febre amarela urbana, que é uma coisa que nós não temos no Brasil desde 1942, desculpe, o último caso foi em 1942 no Acre, a urbana, ela precisa da ajuda do Aedes, porque é esse o mosquito que está adaptado à residência, às cidades. Mas elas têm em comum, que são duas doenças virais agudas, que tem como todas, como a dengue, como o zika, elas têm um início muito parecido, e muito parecido com várias outras doenças. Então, fora de um contexto de epidemia, às vezes é muito difícil você dizer se é uma coisa ou outra, porque começam com um quadro agudo de febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, algumas ficam com exantema, que a gente chama, que a pele fica avermelhada, não é o caso da febre amarela, mas os sintomas são muito parecidos, e são doenças virais, portanto não são doenças que possam ser tratadas com antibiótico, são doenças que têm que ser cuidadas em hospital, às vezes com graus de gravidade muito grande, que precisam de uma estrutura que nem todo lugar do Brasil, principalmente em zonas rurais, você tem para oferecer. E isso, de uma certa forma, vai influenciar o que você falou, que é a alta mortalidade que a gente encontra no Brasil, na febre amarela, que não é obrigatoriamente essa, se você tiver uma estrutura melhor de apoio para os pacientes. E você falou que nós tínhamos, até antes de 1942, a febre amarela urbana. Já tivemos, o último caso foi em 1942, no Acre, e depois todos os casos são silvestres, que a gente chama, rurais. Agora, a urbana, houve uma grande campanha de um grande sanitarista, que não me lembrou, Oswaldo Cruz, que conseguiu deter isso, e ele foi combatido, foi incompreendido pelas pessoas. Isso, foi. Que coisa terrível, não é? Foi, a revolta da vacina. Não, desculpa, a revolta da vacina foi da varíola, foi o movimento contra a vacinação. O que acontece é que o Rio de Janeiro, naquela época, tinha, não me lembro, 160 mil habitantes, não me lembro de córra. Era pequeno, era uma população pequena. Então, assim, combateu a Aedes naquela época, diferente de combateu a Aedes... Com milhões de moradores, não é? Com o que a gente tem hoje de diversidade de casas e tudo mais. Então, hoje, você vê quantos anos a dengue entrou aqui em 86, se não me engano, e a Aedes não foi embora mais, não é? Não foi embora, não é? Essa dengue, o vírus da dengue, veio de onde, hein? Tem ideia? É, veio da África. Da África, não é? Da África. Até o próprio nome, não é? Esse dengue é um termo que se usa lá, está dengoso, não é que se falava, não é? A febre amarela chegou com os escravos, não é? Veio com os negros escravos, não é? Com os negros escravos, não é? Não sei se é a respeito da chikungunha ou da zika, que teria vindo com pessoas das ilhas polinésias ou qualquer coisa... Isso, a chikungunha, a zika, desculpa, a zika, a zika. Que vieram aqui concorrer ou participar de um campeonato de canoagem. Um campeonato de canoagem no Nordeste. Isso. E essas pessoas parece que tinham no sangue a doença e picadas pelo Aedes, contaminaram o Aedes. Teria introduzido no Nordeste. No Nordeste, não é? Isso aí realmente, será que é assim? Pelo menos você acredita que seja. É uma das hipóteses, é que tenha chegado com esse grupo que veio da Polinésia. De remadores, não é? De canoagem, aliás. Da Polinésia. Da Polinésia, não é? Aqui em Friburgo, a gente, ano passado, teve até um companheiro nosso, um colega médico, que me disse que sofreu muito e acredita que tenha adquirido a dengue no seu consultório, na sua clínica, no bairro de Olaria. Porque a secretária dele lá, que é diferente da secretária da cidade, também. E os sintomas dos dois surgiram assim nos mesmos dias. Olaria em 2016 foi um foco conhecido, né? Grande, né? Foi muito grande a quantidade de pessoas em Olaria daqui de Friburgo que pegaram dengue, né? Que tiveram, né? E esse colega nosso, apesar, mesmo sendo médico e tendo assim um carinho dos colegas, e ele entendendo da doença, ele pessoalmente me disse que achou que ia morrer, porque as plaquetas dele foram despencando e ele se sentindo mal, você vê que coisa terrível, né? Não escolhe, né? Não escolhe e não tem como você se defender, a não ser usando esses produtos referentes. Você pessoalmente acha que isso é um meio eficaz? Com certeza, com certeza. É o que nós temos para oferecer, tanto para a febre amarela quanto para o resto. Então, a gente tem que buscar os focos, que a gente já viu que isso não está sendo efetivo, né? São 30 anos que se fala na busca dos focos domiciliares. Mas os focos continuam, né? E a gente nunca conseguiu terminar com o mosquito por essa via. Então, nos resta, onde tem vacina, vacinar, e o que não tem vacina, usar repelente. Repelente, né? Meus amigos, estamos aí conversando com a doutora Adélia a respeito dessas doenças virais, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e que tanta desgraça, vamos dizer assim, e mal tem trazido a nossa população. E vamos agora ouvir aí um momento em que nós podemos ter uma modificação muito grande no tratamento odontológico com os colegas do Implant Center. Você conhece Skin Concept? Essa técnica foi desenvolvida pelo professor Paulo Pano. O objetivo é uma mudança radical do seu sorriso, um pouco desgaste dos dentes. São lentes de contato que a gente cola em todos os seus dentes, trazendo uma harmonia da estética branca com a estética rosa, dos dentes com a gengiva, harmonizando com o seu formato de rosto e suas linhas faciais. Quer conhecer essa técnica? Vem bater um papo com a gente. Vamos testar esse novo sorriso. Vamos discutir sobre estética. Vamos harmonizar os seus dentes com o seu rosto. Vem pra cá. O seu sonho, nós vamos tornar realidade. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com o farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. Ah, e ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audio Serra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono. O melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos aí de volta, meus amigos, no segundo bloco do Muito Mais Saúde, conversando com a doutora Adélia, trocando ideias e ela nos dando todo o seu saber, o seu conhecimento dessas doenças. Quantas pessoas aqui em Friburgo que eu conheço me disseram que tem parentes que moram em outros estados que sofreram terrivelmente com essa chikungunha. Aqui mesmo, pessoas de Friburgo sofreram terrivelmente com a dengue. Eu, particularmente, quando as mulheres vão ao consultório, principalmente as jovens, e falam numa possível gravidez, eu acho muito bom, mas cumpro um compromisso de alertá-las, seguindo a orientação da sociedade brasileira de ginecologia obstetrícia, que o momento é um momento delicado, ainda não temos vacinas, e que elas deveriam refletir se é esse o melhor momento, se é possível adiar esse sonho de uma gravidez, de esperar um ano. Evidentemente que chegam aquelas moças de 39, quase 40 anos, que nunca tiveram filhos e que agora, nervosas, aflitas, doutor, será que eu ainda posso engravidar? E não tem essas pessoas, você não tem como pedir para aguardar, para, vamos dizer assim, esperar, adiar esse sonho. Então, tudo isso cria uma preocupação muito grande. Você acha, Adélia, que essas mulheres mais jovens que podem adiar esse plano de uma gravidez, deveriam adiar ou esse momento é um momento de risco, para você ter um filho? Porque a gente ouve algumas dizerem, ah, eu peguei dengue grávida, mas eu usava roupas fechando o corpo todo, só o rosto de fora, calças compridas, eu usei repelente e mesmo assim peguei. O que você acha desse conselho que a gente dá para elas, se possível adiar? O momento é complicado. É complicado. Isso que você colocou, quer dizer, o momento da pessoa, às vezes não pode esperar. Por causa da idade também. Uma série de coisas que faz aquela pessoa desejar engravidar naquele momento. E quando surgiu a Zika ano passado, a gente realmente orientava as pessoas, espera, aguarda o risco da microcefalia, não compensa o risco de você não querer retardar um pouquinho. Quem pôde, esperou. Mas a gente sabe que não basta esperar um ano que o verão seguinte não vai ter. Na verdade, a gente ainda tem muitas pessoas que não tiveram Zika. Então, ainda tem muita gente exposta à possibilidade de adoecer. Então, eu não sei responder quantos anos essa pessoa teria que esperar para ter maior segurança. É claro que se você puder não ter, durante os três primeiros meses, não estar no verão, que é a chance de morrer, é um menos arriscado. Embora a Zika seja preocupante durante todo o período de gestação, os três primeiros meses parecem ser mais importantes. De maior risco, né? De maior risco. Então, se esses três primeiros meses não forem no auge do verão, já é um pouco interessante, um pouco melhor. Agora, os cuidados são necessários, né? Eu participo dessa sua orientação e sempre digo, você evite, use-se um anticoncepcional, enfim, e procure engravidar nos meses mais frios, que o risco é menor. É um pouco menor. Mas nós já vimos na TV, colegas nossos, né? Que trabalham com essas doenças virais, comentando em programas de televisão, que já se tem casos em que a mulher contraiu a doença no último mês da gravidez. E a criança que nasceu sem microcefalia apresentou depois de nascido. Aí vem aquela síndrome, como a gente tem, de outras doenças virais e que, assim, eventualmente pode ter sintomas de aprendizado aos seis anos ou algum déficit auditivo, alguma coisa assim. Quer dizer, o fato de não ser nos primeiros três meses não é uma garantia. Mas é claro que é melhor. Menos ruim. Menos ruim. Menos ruim. Você pessoalmente... Já na chikungunya, por exemplo, a transmissão se dá na hora do parto. Quer dizer, tem menos, até o momento, a gente acredita que tem menos problemas de transmissão transplacentária. Durante a gestão transplacentária. Mas seria assim, o risco, é como ocorre com o HIV, em que a mãe pode transmitir a doença no momento do parto? No HIV, ela pode transmitir durante e antes e no momento do parto. Durante a gestação e no momento do parto. A chikungunya seria no momento? No momento do parto, 50% de chance. Contato com o sangue materno, isso? É, exatamente. Que ela não passaria pela placenta, né? Não. E o aleitamento também não tem problema na chikungunya. O que no HIV tem, né? No HIV tem. A grávida não deve amamentar. Não deve amamentar, não. A puérpera não deve amamentar. Mas, Délia, a respeito dessa questão da transmissão durante a gravidez, a gente já tem um conhecimento bom sobre o HIV. Então, já se sabe que ele passa durante a gravidez, mas o risco também existe no momento do parto e no aleitamento, tudo isso. Agora, em relação à chikungunya, você falou que o risco é maior no momento do parto, né? Quer dizer, a gente tem essa suposição de que o contato do bebê com as secreções maternas no parto pode fazer com que haja a contaminação do bebê. Contudo, a gente conhece muito pouco sobre os efeitos colaterais que isso possa acarretar no bebê, né? Se ele é contaminado. E, no caso do adulto, a gente ouve relatos de grandes sofrimentos, como no caso da dengue, durante a contaminação, durante aquela semana, 10, 15 dias, mas isso persiste por mais tempo. Isso. Existe alguma suposição, só para explicar isso? O que acontece com a chikungunya é que ela pode vir em três fases. A fase aguda, que é essa fase parecida com todas, que dura, em média, até duas ou três semanas, que é uma doença viral aguda como as outras, que tem febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas, porque ela tem essa característica como a zika, de dar inchaço e dor nas juntas. Uma atralgia enorme, né? Uma atralgia, que na verdade não é articular, é pele articular. É uma sinovite mais do que uma atralgia, do que uma artrite. E depois dessa fase, entraria a fase subaguda, que vai durar até três meses. Três meses. Quem persistir com as dores, com comprometimento, com edema, com a dor, com mal-estar, além de três meses, estaria classificado na fase crônica da doença, que pode durar meses e, talvez, anos em algumas pessoas. Anos de incapacidade, anos de dor, anos que essa pessoa não consegue levar a sua vida normal, não consegue sair para trabalhar, fica dependente de medicações que a gente não pensava em usar em uma doença viral aguda, que são aquelas drogas mais pesadas que a gente usa em doenças do colágeno, tipo artrite reumatóide, lúpus, né? Então, chegando a esse ponto, para que a pessoa consiga controlar o quadro de dor. Eu vi um depoimento de uma senhora falando exatamente isso que você falou, você descreveu com perfeição. Ela já estava há quase um ano, ou faltava poucos dias, um mês para isso, impedida de trabalhar, dependente da ajuda de familiares para coisas do dia a dia. Ela disse que não conseguia fazer sua higiene pessoal, enxaguar os cabelos, enfim, com muita dificuldade, escovava os dentes, porque esse movimento provocava dores no punho, dores no cotovelo e no ombro. Era uma coisa, diz ela. E os remédios que ela tomava para aliviar a dor, causavam para ela também grande mal-estar. Deviam ser esses produtos que você falou, né? Se tem uma ideia do porquê esse vírus causa essa reação inflamatória brutal? É difícil explicar isso, né? Ele tem essa reação imunológica de reativação a nível das articulações. Ele inflama aquelas bolsas onde fica o líquido sinovial, né? Isso, exatamente. Não é uma artrite, é uma periartrite, uma sinovite. A membrana sinovial, né? Que nós temos justamente. Pega tendão, pega sinóvia, pega toda essa parte ao redor da articulação e não a articulação em si. A gente tem grandes esperanças. Você, com certeza, também participa disso. O tratamento futuro para isso é só a vacina, né? Ou existe alguma outra saída? Não, não, não. A gente ainda não fala em vacina para chikungunya. Não é uma coisa que se fale. Eu não saberia o que dizer, porque não deve... É claro que para todas essas, a única coisa seria a vacina. Para a massa, né? Para o tratamento de massa, né? Não existe uma outra coisa, não sei. O uso do repelente, o controle do foco e, possivelmente, um dia uma vacina. Que seja eficaz e... A febre amarela, nós vamos falar sobre ela no terceiro bloco, a gente já tem vacina há quantos anos, né? Há muito tempo, né? Muitos anos, muitos anos. Porque essa briga da vacina... O maior produtor mundial de vacina, de febre amarela. Eu esqueci, não aberto a data, mas são muitos anos de vacina. Em 1942, quando a gente teve o último caso urbano, que você disse que foi no Acre, né? Nessa época, antes ou nessa época, no Rio, já houve essa briga, essa luta? Era por causa da vacina obrigatória? É. Então, nós já tínhamos uma vacina nessa época ou não? Eu não sei, eu não lembro exatamente a data, mas é por essa época. A vacina de febre amarela é bastante antiga. É uma vacina, vamos dizer assim, sessentona, pelo menos, talvez, né? Acredito que sim. Se a gente fizer as contas... Eu até vi isso antes de vir para cá, mas eu não me lembro. Mas por aí. Porque para haver aquela luta, aquela revolta contra o Oswaldo Cruz, não é? Foi ele que começou a se colocar quando você tem que vacinar todo mundo, porque não se tinha como tratar, né? Remédio. Hoje, o que você pode oferecer para todas essas viroses? Tratar os sintomas, né? Os sintomas, sim. Tratar a dor, tratar os processos febris, inflamatórios, a desidratação brutal que isso causa, né? Sim. Agora, eu calculo que pelo menos cinquentona deve ser a vacina. É, a gente pode ver rapidamente aqui no Google. Mas ela melhora, ou seja, ela impede que você adoeça, né? Ela tem uma eficácia altíssima. Mais de 90%, né? Ela é muito eficaz. Ela, ao mesmo tempo que ela é eficaz, ela, infelizmente, ela também tem problemas. Perigosa. É. Ela não é uma vacina livre de problemas. Vamos deixar para falar isso no terceiro bloco, principalmente para pessoas que estão com imunodepressão, né? Com um grau de perda da sua capacidade de reação. Agora, eu continuo dizendo aqui em Friburgo, por exemplo, uma cidade que não é tão grande. Como é que nós, uma população esclarecida, com tantos meios de divulgação, nós estamos fazendo aqui um trabalho de divulgação, de alerta e de informar a poça d'água, a aguinha que está lá na chapinha, que está na sua laje, que está na sua calha, que tem um lugar torto, ali é que o mosquito cria e vai atacar o seu filho, o seu neto, você mesmo, né? E a gente tem descoberto lugares aí com focos que a gente vê na TV, aqueles vigilantes, essas equipes, que eu não sei o nome, como é que são? Equipes de combate, né? De combate, né? A essas doenças virais. Agente de saúde. Agente de saúde. Agente de saúde. Agente de saúde, está vendo? Uma boa dica aqui. Obrigado. Então, esses agentes de saúde, muitas vezes, entram nas casas da pessoa e a pessoa, a primeira, dizem, não, aqui não tem nada, está tudo controlado, eu não tenho copinhos, eu não tenho pratos debaixo das plantas, e eles vão achar debaixo da geladeira aquele pote onde a água da geladeira cai, por trás do tanque a água que espirra, né? Quantos dias, no caso da dengue, é necessário, do momento que eles põem os ovos, né? Ah, não me lembro mais. Assim, em uma semana já tem as larvas e elas já estão saindo. Isso foi alguma coisa que eu ouvi. É, mas repara, por aí, eu fiquei impressionado esses dias com um senhor dando uma orientação e mostrando lá um larvicida, que eles colocavam, né, nos corregoszinhos e nessas zonas rurais, né? E ele dizendo, olha, isso aqui você deixa essa água, ele vem e põe o ovo. Daqui a uma semana, se você voltar, as larvas estão quase prontas para ir embora, na fase de virar o mosquito. Em pouco tempo, é uma coisa assim, mínimo. Pior do que isso, é porque, na verdade, o ovo pode ficar um mês, um ano. Fora. Quietinho, esperando a água voltar para aquele local, para então ele se desenvolver, ele não morre. Não morre, né? Então, essa nossa ilusão de que, não, agora parou a chuva e ele não volta mais, não, ele fica vivo, né? Fica. Então, vivo para o verão seguinte. Para o verão seguinte. Meus amigos, nós estamos conversando com a doutora Adélia Celcia Engel, uma colega que trabalha com doenças infecciosas, e estamos falando dessa preocupação do brasileiro, quer dizer, é de todo o povo brasileiro, porque o vírus da dengue está em todo lugar, a chikungunya está em todo lugar. E agora, a febre amarela que nós vamos abordar no terceiro bloco, e a doutora vai nos dizer os cuidados, principalmente para quem viaja de Friburgo para essas regiões. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com o farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. Ah, e ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. A Implant Center está trazendo para vocês um novo conceito de sorriso, o Skin Concept by Paulo Cano. Nada mais é do que a montagem de um projeto de seu sorriso dentro da sua boca em apenas uma hora. e você pode, junto com o seu profissional, aprová-lo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono. O melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Gente de saúde. Eu estava comentando aqui com o pessoal da TV que a gente às vezes esquece certas denominações. Eu não me lembrava que as pessoas que trabalham são os agentes de saúde, mas que fazem um trabalho maravilhoso e ainda às vezes são maltratados. Eu me lembro de uma jovem, num depoimento numa TV do Rio, dizendo que ela foi vista como se ela fosse uma ameaça. Ela queria entrar numa casa de uma família e a família, ah, como é que eu vou saber que a senhora aí por trás não tem ladrões? Você vê que coisa, né? A moça com uniforme, com crachá, com telefone, com tudo. E são eles que salvam muitas vidas, porque eles fazem a prevenção. Nós médicos lá nos hospitais aqui de Friburgo, por exemplo, a doutora Adélia e o esposo do doutor Israel podem ir lá socorrer você, te hidratar, te sovore, mas não podem evitar que você se contamine. Eles não fazem esse trabalho de rua como os agentes de saúde. Mas, Adélia, nós estávamos conversando aqui, eu e a doutora Adélia, as pessoas acima de 60 anos, eu queria que você explicasse. Não podem, não é recomendável que tomem a vacina e nem as criancinhas com menos de quanto? Nove meses. Com menos de nove meses. Por quê? A vacina da febre amarela, que a gente estava falando, ela é altamente eficaz. Ela dá uma segurança de proteção muito grande. Mas ela é feita com o que a gente chama de vírus vivo atenuado. Diferente de algumas outras vacinas que são feitas de engenharia, por biologia genética, engenharia genética e outras coisas. Usam-se partículas do vírus morto. É vírus vivo atenuado. Atenuado. Esse atenuado. Ele não está eliminado, morto, destruído. Não está morto, ele está atenuado. Então, ele é contraindicado nas criancinhas, certamente abaixo de seis meses, e o calendário vacinal manda fazer acima de nove meses. É contraindicado no idoso, normalmente acima dos 60 anos. Por quê? Porque, teoricamente, são os extremos de idade onde você tem um pouco menor capacidade de reação à vacina, podendo fazer o que a gente chama de doença pelo vírus vacinal. Então, embora ele seja atenuado, como você está com uma imunidade diminuída, você pode fazer a doença febre amarela, com consequências, inclusive, chegando ao óbito. Que coisa, hein? Então, ela é contraindicada nos extremos de idade, antes dos seis meses, com certeza, mas preferencialmente abaixo dos nove, nos idosos, nas gestantes, porque é um vírus vivo, atenuado. E vai pegar o bebê. Vai passar para o bebê. E a própria grávida, na gravidez, ela tem uma queda da sua imunidade natural. Exato, para suportar o corpo estranho ali, que é o bebê. Ela é contraindicada em quem usa alguma droga imunossupressora, e hoje, cada vez mais, a gente vê que várias doenças... Transplantados, por exemplo, não podem. Transplantados. Quem usa alguma droga imunossupressora, que hoje em dia a gente sabe que muitas doenças são super bem controladas, às custas dessas medicações, corticoide por longo período. E outras drogas, metotrexate, inibidor de TNK. E são metotrexate, por exemplo, muito usadas em pessoas portadoras de artrite, reumatismo. Exatamente, e que é uma das drogas usadas na chikungunya, nessa fase crônica. Que é usada. Para essas pessoas que estão ali de três meses, que entram na fase crônica, é uma das drogas. Então, essas drogas, e os pacientes portadores do HIV, que não estejam muito bem controlados com a sua imunidade, porque isso é uma situação à parte que a gente teria que conversar separadamente, cada caso é um caso, qual doente a gente vai liberar para tomar a vacina e qual não vai. Essas situações são situações que são contraindicações ao uso da vacina. Então, quando se faz, por exemplo, uma vacinação em massa, ou quando se faz o que está acontecendo agora das pessoas adentrarem o posto de saúde, querendo a vacina, você não tem uma capacidade de quem está ali de fazer um screening, de fazer uma avaliação, se você pode, você não pode, você toma algum remédio, você não toma. Não há tempo para isso. Então, a gente vai lidar com o lado negativo disso, que é pessoas que não deveriam ter tomado a vacina e que receberam. e que podem fazer uma forma de adoecer por causa da vacina. Então, é tudo muito delicado quando a gente fala em febre amarela. São situações difíceis. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, que o Ministério da Saúde, isso é divulgado, no mapa do Brasil, tem uma região que é cinza, que é onde existe relato de febre amarela. e é o litoral, que ele é branquinho, clarinho, onde não existe. O litoral não tem febre amarela. Então, toda vez que você vai entrar numa região, e aí inclui Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, Amazônia, pedaços do Rio Grande do Sul, São Paulo, o interior de São Paulo, todos esses pedaços que a gente sabe que tem febre amarela, se você está indo para lá, você deve se vacinar. Então, antigamente, a febre amarela silvestre, que é o que nós temos até hoje no Brasil, não temos a urbana, temos a silvestre, ela acontecia em garimpeiro, em seringueiro, em lenhador, em pessoas que viviam... Viviam no meio rural, no meio da mata. Por quê? A febre amarela, ela se mantém por conta do macaco, porque o mosquito precisa se alimentar. De sangue. Ele se alimenta com o sangue do macaco. Quando o homem entra nesse local, ele vira uma outra opção de repasto para esse mosquito, porque ele se mantém, o ciclo silvestre se mantém por conta do macaco. Inclusive, existe um controle de mortandade dos macacos. Quando começam a morrer macacos, você já pode prever que naquela região está tendo uma epidemia, que a gente chama, em animais, de febre amarela. Foi o que chamou a atenção agora, né? Exatamente. E aí, nesse momento, você tem uma atitude do governo de fazer o bloqueio. Vacinal. Vacinando as pessoas. Daquela região. Daquela região. Para fazer o bloqueio. Então, assim, hoje, não é só o lenhador e o garimpeiro. Hoje, qualquer um de nós vai fazer um turismo ecológico, vai para uma fazenda no interior de algum lugar, de zona conhecida, de febre amarela silvestre. ou vai fazer pescaria. Coisas muito comuns. Quantos furiborrentes, você falou agora, eu conheço aqui várias pessoas, mas muitas, até médicos, que todo ano juntam um grupo e vão fazer pescaria nessas regiões. Em regiões onde você sabe que tem febre amarela. Então, é necessário essa conscientização de que eu estou entrando numa região de risco. Claro que essa região, se for para uma cidade, não há risco dentro da cidade. chegou numa cidade onde nós não temos febre amarela urbana, não é problemático. Mas se eu for entrar numa zona de mata, numa zona rural, numa zona silvestre, eu posso ter. Porque existe febre amarela no Brasil. Agora, existe também esse controle de mortandade dos macacos, que é um alerta. E foi uma mortandade grande. Inclusive, eu vi um senhor que é especialista nisso. ele dizendo que está preocupante porque os macacos, mesmo os mais resistentes, também morreram. É, exatamente. Existe essa situação de que dois... E que teria surgido um vírus, ou que estaria agora... Isso ainda está em discussão. Discussão, que seria um vírus muito mais agressivo. Agora, eu pergunto a você, me pergunto também, imagina o sofrimento moral, emocional, físico dessas pessoas que vivem nessa região, os idosos, os doentes, as mães com bebês de seis, sete meses. O que essas pessoas podem fazer? Não podem tomar a vacina pelo risco. Até, de repente, tomam. Olha, entre um risco e outro, me dá a vacina. Algumas situações têm que ser avaliadas. Uma gestante é muito arriscada, mas uma ou outra situação tem que ser avaliada. Então, tem que ser acostumado ao reverente. E lá, na zona rural, não tem como você controlar foco, porque não é o Aedes. É a mata, né? Não é a Aedes. São dois outros mosquitos que fazem, hemagogos e sabetes, que fazem, vivem na copa das árvores. Ou em cima. Ou então, no tronco, nas ranhuras do tronco, onde acumula água. Como é que você vai subir lá? Não há controle. Não tem condição de controle. Impossível. Então, você teria que ter casas com paredes melhores, para ele não se colocar ali. Tela, e usar repelente. E que é praticamente um sonho, fornecer repelente nessas... Mas aí é que a gente vem com a história. Se a carteira de vacinação, o calendário vacinal no Brasil, nas áreas de febre amarela, contempla que as crianças, a partir dos nove meses, recebam a primeira dose da vacina, e com quatro anos recebam a segunda dose da vacina... Acabou o problema dessas crianças. Acabou o problema dessas crianças. E a segunda dose é por resto da vida, imuniza. É por resto da vida. A primeira é por dez anos, não é isso? Então, você estaria vacinando todas as crianças, todas as crianças, e teriam adultos que não vão adoecer. É a saída mais genial que existe e realmente é a que protege definitivamente. Com 90%... Eu faria a segunda dose com quatro anos, entre nove meses e quatro anos. A primeira dose. A primeira dose, a segunda dose com dez anos. Mas você estaria criando uma população que quando engravidar está protegida, que quando envelhecer está protegida, que quando adoecer está protegida, porque já foi vacinada na infância, no calendário vacinal. Você falou uma coisa que me... que você suscitou aqui uma pergunta. A mulher toma a vacina, está protegida durante dez anos. Ela engravida. Ela consegue passar algum grau de imunidade para o seu bebê? É. Quando ele nasce? A Organização Mundial de Saúde, ela já preconiza uma única dose de vacina na vida. Da febre amarela. Basta uma dose da vacina da febre amarela para ter proteção a vida toda. E por que nós falamos na segunda dose? O Brasil ainda, em função de estudos que são conflitantes, porque os outros estudos foram feitos na África e a gente... O Brasil fez outros estudos que considerou um risco essa única dose, o nível de anticorpo protetor depois de muitos anos e ele preconiza mais uma dose com intervalo de 10 anos. Mínimo de 10 anos. Aqui, entre nós. Mas para a Organização Mundial de Saúde, eu, por exemplo, que tomei uma há uns anos atrás, estou protegido. Está protegido. Interessante, não é, Delia? Está protegido. Mas uma pergunta que eu te fiz, a gente acabou não falando sobre ela. A mulher grávida, antes de engravidar, uns, dois, três, cinco anos antes, ela recebe a dose normal da vacina contra a febre amarela. Então, ela está imunologicamente protegida contra a doença. Ela é engravida. Ela passa alguma imunidade para o bebê? Ou não? Você tem essa informação? Não, é assim... Essa criança precisa, você tem que vacinar a criança, né? Não, normalmente, nos primeiros meses, a criança tem alguma imunidade de tudo que a mãe tem de anticorpo protetor. e como essa vacina, ela tem essa característica de poder causar doença vacinal, é que a primeira dose não pode ser feita muito precocemente. Eu não sei dizer... É, você falou a partir de nove meses, né? Eu não sei responder se até os nove meses a criança tem imunidade de protetor. Eu não ouvi isso. Se a gente usar um bom senso... De nove meses a quatro anos, ela deve receber a primeira dose da vacina. Mas certamente ela deve ter algum grau de imunidade transmitida pela mãe. Porque a gente observa no dia a dia que crianças que estão sob amamentação exclusiva, elas têm um grau de imunidade grande. Você não vê essas crianças que estão no peito direto pegarem muitas coisas. É, muitos anticorpos passam, né? Passam, né? Claro. Isso é da natureza. É da natureza. Agora, eu vejo isso com muita... Eu fico com pena dessas populações. imagino um idoso que esteja nessas regiões endêmicas de doença que ele fica numa situação... Acabam até dando a vacina para ele porque eles dizem assim, não, mas eu prefiro tomar, né? Cada situação tem que ser analisada, né? Caso a caso. Por isso que essas vacinações em massa são perigosas. Perigosas, né? Porque você vacina pessoas que não deveriam estar recebendo. E muita gente desenvolve a doença, né? Exatamente. E aí você não sabe ela adoeceu por causa da vacina ou porque foi contaminada, né? Se foi por causa da vacina a gente tem a relação temporal, né? Tomou a vacina e adoeceu. Mas é muito importante que se as pessoas nessas regiões silvestres de zona rural tomassem a vacina na infância aquelas que estão em locais de risco nós íamos ter adultos protegidos e não íamos estar vivendo o que nós estamos vivendo agora em Minas Gerais. Por que, na sua opinião por que está havendo isso? Porque não houve a cobertura vacinal a procura ou o governo não teria oferecido? Não existe talvez a compreensão das pessoas da vacinação precoce profilática às vezes as coisas só acontecem diante de um desastre de um desastre essa vacinação no caso da febre amarela nas zonas onde ela já existe por natureza zonas de mata de floresta faz parte do calendário da cadernetinha vacinal faz lá mas muita gente não procura como aqui muitas mães não procuram para os filhos a gente às vezes durante o pré-natal a senhora tomou essa vacina essa e essa e eu não sei você tem a carteirinha vou ver não tenho perdi e às vezes quando tem eu não fui não tomei isso é uma pena porque a gente tem no brasil um sistema de vacinação excelente o ministério da saúde realmente excelente eu acho isso é uma das coisas que a gente reconhece nós temos mais vacinas do que muitos países de primeiro mundo de primeiro mundo é verdade eles não têm essa preocupação talvez até porque lá não tem essa frequência dessas doenças mais ou menos não é Beto porque agora a Europa está vivendo um surto de sarampo é impressionante porque eles não acreditam não acreditaram no sarampo impressionante o europeu vivendo isso impressionante meus amigos é uma pena que o tempo já está terminando e nós estamos aprendendo aqui tantas coisas com a doutora Adélia eu agradeço demais a presença sua Adélia ter vindo aqui num fim de tarde já depois de um dia de trabalho exaustivo que a profissão médica ela é cansativa a gente lida só com doenças o dia inteiro né e isso afeta também o nosso emocional agradeço muito a presença da doutora Adélia foi muito proveitoso acredito que muitas pessoas Adélia vão se beneficiar de ouvirem através da sua entrevista os riscos que a gente corre por não cumprir a sequência de vacinas e nem de cuidar dos filhos exigindo que tomem a vacina eu gostaria então que você se despedisse das pessoas para a gente poder terminar o programa um prazer sempre estar aqui se puder colaborar com alguma coisa e como colaborou poxa vida meus amigos então fica aí a nossa despedida uma boa semana para vocês mantenham a sua cadernetinha de vacinação em dia não deixem as crianças sem a vacina protetora vocês friburguenses que tem intenção de viajar para essas regiões se informem vão ao seu médico vão ao seu clínico geral vão ao posto de saúde lá sempre terá alguém que poderá dizer se você precisa da vacina se você pode tomar a vacina porque como a doutora Adélia falou pessoas que estão usando certos medicamentos para doenças reumáticas para lúpus pessoas que estão em tratamento de uma série de problemas de saúde não devem tomar vacina e não podem ir a esses lugares porque o risco é muito grande uma boa noite para vocês e até semana que vem se Deus quiser Programa Muito Mais Saúde Oferecimento Drogaria da Praça Há 25 anos cuidando da sua saúde Implant Center Tratamentos Odontológicos Implantando Sorrisos Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom Música 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 Música